Filha, desceu agora mesmo esta revelação, que tu precisas saber, o Senhor está dizendo para ti, que vai arrancar a impostora do teu caminho, vai arrancar a invejosa, o invejoso do teu caminho, porque alguém, aleluia, tem tido uma grande inveja de você, para ofuscar tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você trabalhou, então escuta, o Senhor está dizendo para ti, eu vou te dar o que é teu, eu vou desmanchar da barraca que fizeram, da palhaçada que fizeram, do arrumado que fizeram, e que hoje tu tem chorado, eu vi aqui, a mão de Deus desmanchando, na barraca que aprontaram e armaram, você está aí chorando, você está aí se arrepiando, é porque Deus está te dizendo que está mexendo em algo que tu não pode mais mexer, que está fazendo algo que tu não pode mais fazer, porque tu disseste, Senhor, fugiu do meu controle, não sei mais o que fazer, não sei mais como, aleluia, reagir diante dessa situação, te prepara, Deus está dizendo, é hora de tu viver coisas novas, eu irei destruir, desfazer, de todo encantamento arrumadinho que fizeram para te trazer tristeza, te prepara, a felicidade vai voltar.